olá tudo bem então hoje eu vou fazer um prendedor de cortina tá então vou precisar de 10 motivos nesse daqui um marcador uma agulha de 125 tá daqui é uma lãzinha de 100% acrílica bem fininha e essa lãzinha aqui também que é 100% acrílico tá é fininho também só que não tão fina como essa ok como a lãzinha muito fina vou estar fazendo com essa linha mais grossa tá pra vocês conseguirem chegar então aqui eu vou começar fazendo uma correntinha sem apertar duas três quatro cinco seis sete oito eu venho aqui na primeira passou um ponto baixíssimo uma correntinha aqui dentro da argolinha um ponto baixo aqui dois aí eu vou marcar aqui o primeiro tá então aqui continuando três quatro cinco e vou seguir fazendo pontos baixos até completar 18 ok então feito aqui 18 pontos baixos eu vou tirar aqui o meu marcador do primeiro pego aqui faço um ponto baixíssimo tá agora eu vou fazer uma correntinha aqui mesmo nesse mesmo lugar dois pontos baixos aí vou marcar o primeiro aqui ó tá então pra cada ponto baixo eu vou fazer dois pontos baixos ok aqui assim eu vou ficar com 36 pontos baixos aqui eu fiquei com 36 pontos baixos tá aqui eu tiro o marcador aqui no primeiro passo um ponto baixíssimo vou subir um dois três quatro cinco seis correntinhas vou dar duas lançadas vou pular um ponto seguinte e faço um ponto alto duplo duas correntinhas de espaço duas lançadas por um ano seguinte um ponto alto duplo duas correntinhas duas lançadas por um ano seguinte um ponto alto duplo então é assim que eu vou seguir fazendo até o final aqui eu fico com 18 pontos altos duplo contando com as correntinhas aqui tá então aqui eu faço duas correntinhas conta aqui embaixo um dois três aqui na quarta correntinha fecho com um ponto baixíssimo uma correntinha aqui mesmo nesse mesmo lugar um ponto baixo aqui no espaço um ponto baixo 3 correntinha fecha que um picô com um ponto baixíssimo aqui no mesmo lugar um ponto baixo aqui no ponto alto duplo um ponto baixo aqui no espaço um ponto baixo um picô fechado aqui com um ponto baixíssimo no mesmo lugar um ponto baixo um ponto baixo um ponto baixo aqui no espaço um ponto baixo um ponto baixo e faço um picô aqui fechado com um ponto baixíssimo no mesmo lugar um ponto baixo um ponto baixo e agora eu posso arrematar aqui no primeiro ponto no mesmo lugar um ponto baixo um ponto baixo um picô aí eu faço um ponto baixo pega aqui no primeiro ponto e faço um ponto baixíssimo para terminar tá então agora eu posso arrematar meus fios ok então aqui é só você dá uma puxadinha aqui pra se ajeitar tá não precisa puxar muito é só ajeitar aqui os pontinhos para ele ficar certinho aqui ok vai ficar assim ó tá aí eu vou fazer 10 deles porque eu preciso de 5 para cada um tá ok assim tudo separado a emenda desse motivo é um pouco diferente tá aqui é a frente eu vou trabalhar assim tá ao contrário ok então esse primeiro vai ser assim ao contrário tá aqui eu posso pegar em qualquer ficou aqui ok e vou fazer no nozinho aí aqui mesmo nesse mesmo lugar passo um ponto baixo uma duas três correntinhas eu vim aqui na próxima no próximo ficou e faço um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui no seguinte um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui no seguinte um ponto baixo eu vou contar os picô eu vou prender 9 tá então aqui ó um dois três quatro cinco seis sete oito nove então vou fazer três correntinhas prendendo com um ponto baixo até aqui ok e eu aprendi tá os nove picô agora vou pegar outro motivo tá primeiramente eu vou fazer aqui uma duas três correntinhas bom esse motivo ele tá no avesso esse terá que ficar no direito tá então aqui eu pego o próximo ficou qualquer um e faço um ponto baixo aqui eu vou continuar fazendo três correntinha aqui eu vou continuar fazendo três correntinha se prendendo no próximo picô uma duas três correntinhas e prendo no próximo picô e vou fazer isso até completar 9 novamente ok então aqui eu aprendi novamente então vou pegar outro motivo eu vou fazer três correntinhas aqui e vou pegar outro motivo tá eu vou colocar no avesso então avesso direito avesso direito avesso direito avesso e assim por diante ok vai ser preso da mesma forma eu pego aqui em qualquer ficou aqui assim tá e faço um ponto baixo aí eu começo aprender novamente ok um dois três correntinha se prendo aqui com um ponto baixo e vou fazer isso até aprender 9 picô então aqui ó avesso direito avesso direito e avesso ok então agora eu vou fazer assim uma duas três correntinhas e vou virar meu trabalho tá então agora eu vou fazer assim uma duas três correntinhas e vou virar meu trabalho tá então aqui no espaço eu faço um ponto alto dois pontos altos um dois três correntinhas e vou fechar aqui um picô com um ponto baixíssimo nesse mesmo espaço mais dois pontos baixos um e dois então aqui no próximo vou repetir a mesma coisa dois pontos altos um e 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 dois ok aqui um pico com um ponto baixíssimo e dois pontos altos ok eu vou fazer isso até aqui ó antes de chegar no último tá então aqui ó ficou assim ok agora vou pegar aqui ouvir aqui no próximo espaço vou fazer dois pontos altos 1 e 2 faço uma correntinha tá vou deixar aqui assim agora vou explicar uma coisa pra vocês quando eu comecei eu comecei com a vez o direito a vez o direito a vez né aí eu virei a peça tá pra fazer essa carreira aqui então aqui ficou direito a vez o direito a vez o direito agora que eu vou fazer eu vou pegar essa segunda peça vou fazer assim ó por no direito ok vou fazer um ponto baixo aqui no primeiro pico ok então eu pego assim desta forma vir aqui e faço um ponto baixo uma correntinha aqui no ponto alto vou pegar aqui desta forma pra poder fechar o pico tá com um ponto baixíssimo ok venho nesse mesmo espaço e vou fazer mais dois pontos altos 1 e 2 ok vou mostrar que novamente então a peça vai ficar assim ok ó desse jeito tá bom agora vou pegar aqui na correntinha tá aqui e vou fazer um ponto baixíssimo para aprender então aqui tem três correntinhas que eu fiz né pra separar um motivo do outro então é aqui nessas três correntinhas aqui ó que eu aprender com um ponto baixíssimo assim ok agora eu tenho que continuar fazendo meu ponto aqui na parte de baixo a mesma coisa que eu fiz aqui tá então o que eu vou fazer eu vou pegar aqui desta forma ok e vou começar a fazer aqui ó então próximo espaço já faço um ponto alto 2 1 2 3 correntinhas e fecha aqui um pico aí eu continuo fazendo dois pontos altos tá então no próximo espaço vou repetir dois pontos altos três correntinhas e fecha aqui um pico então eu vou fazer isso tá um quadradinho antes de eu terminar então aqui no último espaço fiz dois pontos altos uma correntinha agora eu vou virar meu motivo desta forma aqui tá colocando essa parte branca para baixo tá desse mesmo jeito eu vou colocar a agulha aqui ó no pico e fazendo um ponto baixo faço uma correntinha volta aqui no ponto alto ok e faço um ponto baixíssimo faço mais dois pontos altos aqui um e dois ok vou abrir aqui novamente novamente pra vocês verem então agora eu vou prender nessa correntinha que foi emendado né aqui um motivo para o outro então vou prender aqui ó tá com um ponto baixíssimo aqui ok agora dou uma laçada e continua aqui fazendo meus dois pontos altos um dois três correntinhas fechando aqui um pico com um ponto baixíssimo faço mais dois pontos altos passo para o próximo espaço e vou repetir tá então é desta forma que ele vai ficando ó o branco para baixo branco para cima para baixo depois ele vai para cima e vai terminar assim ó para baixo ok e aqui no último espaço eu fiz aqui tá e aqui ó vou terminar fazendo um ponto alto aqui no ponto baixo onde eu iniciei tá aqui eu vou arrematar o fio corto tá depois eu escondo o fio ok e olha só como ele ficou ficou assim tá bom então agora a gente vai fazer tá o cordãozinho cordãozinho pode ser muito fino né então eu fiz assim dessa forma tá bom então olha aqui aqui vou pegar aqui no ponto alto tá ó e o ponto alto aqui e aqui tem a correntinha tá onde eu vou subir para iniciar vou pegar no ponto alto aqui eu faço meu nozinho ok aqui mesmo nesse mesmo lugar vou fazer um ponto baixo aqui no ponto seguinte um ponto baixo faço uma correntinha e viro pego nesse ponto baixo puxa uma laçadinha aqui no seguinte puxa uma laçadinha tá e arrimado 123 correntinhas eu pego as três cordinhas aqui embaixo assim faço um ponto alto uma duas três correntinhas pega as duas cordinhas aqui e faço um ponto alto uma duas três correntinhas aqui vai formando argolinhas tá eu vou fazer aqui 35 argolinhas ok dessa mesma forma as três correntinhas pega as duas laçadinhas aqui e faça um ponto alto ok fazer colinha branca agulha de 125 tá eu vou voltar com agulha fininha aqui então contando nesse primeiro espaço até aqui o final tem 35 tá eu venho aqui ó bem aqui e vou amarrar o meu fio ok eu venho aqui nesse espaço tá aqui eu faço um ponto baixo uma duas três correntinhas e aqui novamente um ponto baixo então aqui eu formei a minha primeira argolinha uma duas três correntinhas aqui no mesmo lugar a segunda argolinha um ponto baixo um ponto baixo um ponto baixo então aqui a primeira argolinha uma duas três correntinhas e aqui novamente um ponto baixo e forma a segunda argolinha então é assim que eu vou seguir fazendo até chegar aqui tá quando chegar aqui nessa parte aqui antes de chegar aqui no último eu venho mostrar pra vocês chegando aqui ó tá eu venho aqui na última argolinha faço um ponto baixo uma duas três um ponto baixo então aqui eu fiz uma argolinha uma duas três um ponto baixo uma duas três um ponto baixo então duas argolinhas uma duas três e um ponto baixo três argolinhas um dois três e aqui eu faço meu ponto alto tá então fica sendo quatro argolinhas ok então aqui um ponto alto então aqui um ponto alto 2 3 4 5 pontos altos aqui no próximo espaço um ponto baixo aqui no próximo espaço faço novamente cinco pontos altos tá então é assim que eu vou seguir fazendo tá chegando aqui no final eu vou fazer o último leque eu vou bem aqui ó tá bem aqui ó no mesmo lugar que eu fiz aqui as argolinhas tá bom ó eu faço um ponto alto 2345 ok eu venho bem aqui ó onde tem esse ponto alto aqui tá aqui eu prendo com um ponto baixíssimo faço uma correntinha e posso cortar meu fio ok ficar assim bom aqui está terminado tá então é o seguinte aqui a tira de um lado fica com essas lançadinhas para cima aqui do outro lado o leque fica para cima se você quiser fazer aquela coisa padrão por exemplo os leques para cima você faz ao contrário tá então um lado você começa fazendo aqui a laçadinha e volta com o leque aqui no caso você faz o leque e volta com as laçadinhas tá bom bom na hora de amarrar ele acaba ficando igual pois mesmo que eu fiz assim tá bom e também pra sair daquela coisa padrão sempre igual sempre igual né e esse modelo aqui eu peguei o motivo na internet e essa parte aqui que eu não entendi direito então eu fiz da minha maneira tá o restante eu quem vem inventei né acabei inventando aqui falei sim eu acho que vou fazer alguma coisa pra cortina né pra amarrar cortina tá bom dá pra vocês fazerem outras peças também pode fazer vestuário pode fazer tantas outras coisas né com os motivos e são os motivos muito rápido de fazer bem facinho e no instantinho você faz então é isso eu vou postar algumas fotos aí pra vocês porque aqui em casa é 880 ou é muito claro ou é muito escuro né vocês não conseguiria ver direito nenhum se eu filmasse então eu tirei fotos tá bom frente e verso como é que fica ok então é isso se vocês gostaram deixa uma joinha se inscreva no meu canal compartilhe meus vídeos nas redes sociais e até a próxima obrigada beijos tchau